É o seguinte, gente, estava calor demais, aí veio chuva demais com muito vento e agora parece que a temperatura está dando uma amenizada. No meio de toda essa loucura, como é que ficam as frutas, verduras, os legumes? Pathy, afeta no preço? Sobe ou desce? Pois é, Manu, toda mudança de clima gera um certo impacto. A gente ainda está no começo do período chuvoso, então a gente veio aqui para a SEASA, a central de abastecimento de Goiás, para saber como andam os preços. Normalmente, com chuva e calor, as folhagens sofrem um pouquinho. Eu quero conversar aqui com a Ediene, que é produtora, para contar para a gente. Ediene, normalmente nesse período, de fato, o preço costuma mudar no caso das folhagens. Já sofreu impacto ou ainda não? Bom dia. Bom dia, ainda não. Mas pode segurar que vai. Já é previsível? Já é, já. Se der mais duas chuvas do jeito que deu essa noite, aí já pode ficar preparada. Por que sofre esse impacto? Às vezes por conta também da mistura chuva, calor, às vezes vem granizo também, né? Por que? Essa é uma das situações? É. Muitas das vezes é o granizo, né? Vento foge também, estraga. Chuva com vento. Só que, igual, a verdura fica aí seis meses, a gente cultivando ela e ela com sol. Sol a gente molha. A água que nós molhamos não é igual a que vem de cima, né? Aí pega uma chuva dessa aí, igual essa noite, fala, a noite inteira chovendo. As verduras, hoje os meninos mesmo, meu funcionário, eles já falaram que a rúcula já sentiu já. Qual que tá o preço hoje, o pessoal de casa já se informar aqui na Cease? Hoje a alface tá seis reais, a couve tá três, ainda tá três, cebolinha com cheiro verde três, salsa três. Ainda tá em conta? Ainda tá. Muito obrigada, boas vendas. Manu, como ela disse, todo ano é previsível, com a chegada da chuva, tem aí os vendavais, granizo, tem também a mistura do calor e chuva, que isso impacta claramente aí no preço das verduras, principalmente das folhagens, então é melhor já preparar o bolso. Vou conversar também com o cliente aqui, o Luciano Sales, é cliente da Ceasa. Luciano, você já comprou o que aqui hoje? O que é que sentiu nos preços? Olha, olá, tudo bem com vocês? Record Goiás, não é isso? Eu comprei pimenta, a gente sempre compra pimenta, a gente tem uma fábrica de paçoca de carne de lata, nós compramos camiseta, que o cara tava vendendo, nós compramos também, a minha esposa comprou queijo, compramos um bocado de coisa. Como é que estão os preços? Já sentiu uma diferença ou ainda não? Olha, na verdade, os preços estão bem convidativos. E na verdade é o seguinte, a Ceasa é um motor que move a economia do estado de Goiás. Então, aqueles que trabalham, levantam cedo, correm risco. Então, na verdade, os produtos, eles variam. De repente o tomate tá barato, de repente tá caro, é normal, porque de repente plantam muito barateia. E de repente ele falta um pouquinho e sobe. Então, é essa dinâmica que tem a Ceasa. E, na verdade, a gente tem que comprar com amor, com prazer, com respeito, com paixão, porque é essas pessoas que fazem mover a economia do nosso estado e do nosso país. Tô feliz da vida aqui. Tá certo, muito obrigada, boas compras. Mas, mas não vou pedir pra mostrar aqui também o gilosinho, porque esse também deu uma aumentada considerável no preço, viu? Tava conversando aqui com o vendedor, que disse que chegou a vender 20 reais a caixa e hoje tá custando 100 reais a caixa. Quem vai falar mais sobre esse sobe e desce no preço do hortifruti pra gente é o Josué, que já é conhecido da gente, que é gerente da Ceasa. Josué, bom dia pro senhor. Bom dia. Conta pra gente, com a chegada da chuva, muita coisa deve ser impactada ou não? Sim, mas no momento, antes da chuva, as coisas já começaram a estar impactadas em função da estiagem bastante severa que ocorreu. Então, isso provocou a alta de alguns produtos mais sensíveis, né? Agora, com essa mudança de clima, vamos dizer, da estiagem para o período chuvoso, também existe um momento também de alta. Por esses dias, ainda teremos alguns produtos com valores bem acima do normal. Agora, normalizando o período chuvoso, vai ocorrer também que, normalmente, a partir de janeiro, os preços devem subir quase que no geral. Agora, no momento, temos alguns produtos embaixo, como a cenoura, a beterraba, repolho, o cabuchá, o tomate, inclusive, né? Porque o tomate também está vindo de um valor bem abaixo do normal do mercado, agora que ele está se recompondo no mercado. Então, tem produtos ainda bastante acessíveis no mercado. Agora, a partir de janeiro, a tendência é de que haja uma alta generalizada dos produtos, já considerando que seja um período de chuva mais intensa. As frutas, como que fica a situação das frutas? A bola da vez agora é o limão. O limão azedou até de 200 reais um saco. É uma bola que a gente quer chutar para longe, né? Que está bem cara. Então, veja só, esse período do ano, o segundo semestre, é previsível a alta do limão. Entretanto, o ano passado teve alta, teve. Só que esse ano foi dobrado. O ano passado, nós registramos uma alta de em torno de 90 reais um saco, ao passo que agora nós registramos limão até de 200 reais. 180, 200 reais. Então, foi bem acima, praticamente dobrou o preço em relação ao período do ano passado, considerando o período agora da ente safra. A banana, Carlão está fazendo um giro aqui, mostrando a banana. Como que está o preço da banana? A situação da banana, no caso da maçã especificamente, ela já subiu novamente. Esse ano foi muito ruim para o mercado da banana-maçã, nas questões relativas à oferta do produto, a produção e oferta. E isso fez com que a banana não baixasse de preço, no caso específico da banana-maçã. Agora, as outras variedades não. A prata, a nanica, elas estão com o preço normal do mercado. Outras frutas estão estáveis, né? Abacaxi, melancia, o que dá para levar ainda em conta? Por enquanto, ainda está indo tudo bem. O abacaxi e a melancia estão com o preço bastante acessível, está normal ainda. Agora, vamos ver daqui para frente. A questão da fruta é um pouco diferente, é a questão sazonal. Nesse período, para a melancia e o abacaxi, por enquanto, ainda é de preço baixo, dentro da previsão do abacaxi, considerando o fator sazonal. Mudança de clima é sempre isso, né? Mudança no preço também. Mudança de clima é a perspectiva de alteração geral no mercado. Tá certo, Josué. Muito obrigada. A Manu Carlão está dando um giro e mostrando o tanto que está bonito, né? Muito produto bonito, a folhagem está bonita ainda, né? Mas a gente sabe que a chegada da chuva, como a gente disse anteriormente, essa situação pode mudar, ela pode ficar um pouco mais feinha e mais cara, mas tem muita coisa bonita em conta. A gente fala que aqui, olha só, basta pesquisar, porque também tem vários tipos. Por exemplo, o tomate, tem o tipo 1, tem o tipo 2, que ele vai ficando... É uma qualidade não tão bonita ali, né? Aparentemente, mas pode sair mais em conta e o valor nutritivo, ele é o mesmo. Então, tem aqui para todos os bolsos. A gente segue por aqui acompanhando essa gangorra ali do hortifrute. Qualquer informação, qualquer novidade, a gente traz para vocês, porque daqui para frente tudo pode mudar, né? Mano, a chuva está apenas chegando e com elas, né? A gente tem também o lado ruim, que são as tempestades. Isso pode, sim, interferir no preço de muita coisa. Eu volto com você. Obrigada, Pathy, obrigada, viu? Eu adoro, gente, quando a gente vai assim para a feira, quando a gente vai para a Seasa, que aí traz essas imagens, né? Que a televisão leva para você de casa, das frutas, das verduras. Ah, é bom demais, não é? Não sei se é porque eu adoro isso. É muito gostoso de ver, é muito gostoso de comer também, obviamente, né? Eu amo. E aí o ideal sempre é que a gente esteja vidiando ali o que está mais barato para sempre ter opções saudáveis à mesa. Por isso que a gente leva a nossa equipe sempre para esses pontos, tá bom?